Olá a todos, hoje trago-vos uma receita de delícia de chocolate. Para isso precisamos naturalmente de alguns ingredientes que eu vou começar a dizer e a nomear as quantidades. Ora, precisamos de chocolate em barra, 200 gramas, um pacote de coaxa maria, também 200 gramas, uma lata de leite condensado normal ou light, o que vocês tiverem em casa e cerca de 100 gramas de manteiga. Ora, é muito simples, isto é uma receita que não precisa de ir ao forno, só precisa de frio. Então, começamos a pôr, a abrir aqui o chocolate. Partido aos pequenos. Está partido. Vou juntar a manteiga. Esta mistura vem ao micro-ondas. Agora colocamos os três ingredientes. Eu vou levar ao micro-ondas e já volto, está bem, só um bocadinho. Agora cá estamos de volta. O aspecto, depois de estar a três minutos no micro-ondas, é este. Vamos ter que mexer. Vamos ter que mexer. Vamos ter que mexer muito bem, até ficar com um aspecto de chocolate derretido. Envolver muito bem o leite condensado, a manteiga, o chocolate, tudo muito bem. Como vê, já está a ficar com um aspecto mais cremoso. Enquanto o chocolate derrete, eu não fiz só para depois fazer convosco. Vamos fazer aqui com a bolacha, esmagar a bolacha com os dedos. É só partir assim, aos bocadinhos. Pode ser assim bolacha ou oceana. Já vou fazer aqui para vocês verem melhor. Agora o que é que vamos fazer? Temos aqui estes dois ingredientes, a bolacha e a mistura do noz de chocolate. Agora vamos envelhecer. E agora vou vos ensinar um truque para pôr na forma. Para depois conseguir desenformar com muita facilidade. Ora bem, se nós colocarmos isto de uma forma sem esta película, vai ser muito difícil desenformar, uma vez que isto vai ao frio. O chocolate vai solidificar e vai ser complicado desenformar sem colocar em água morna. Assim é mais fácil porque eu coloquei aqui a película aderente, que todos temos em casa. E depois quando for a desenformar é só agarrar aqui nas pontinhas, levantar e temos a nossa bolacha de chocolate pronto. Então, para isso vamos colocar aqui. Com cuidado para a película aderente não baixar. Para fazer assim uma espécie de cama. Para ficar tudo certinho. Isto é uma receita que se prepara muito facilmente, muito rápido. Dá para fazer em casa com as crianças. E basta ir ao frio duas, três horas. Se quiserem mais rápido podem pôr no congelador. Ajustar assim as pontinhas. Para depois ser mais fácil desenformar. E o aspecto antes de ir ao frio é este. Depois de... Eu vou só buscar umas pintarolas que tenho ali. só para ficar mais decorativo. Então temos a nossa alícia pronta a ir ao frio. E daqui a pouco já vos mostro o resultado final. Até já. E aqui estamos nós para apresentar o resultado final da nossa alícia de chocolate. Eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como é que fica por dentro. E aqui temos a nossa fatia. Vou cortar outra fatia. E pronto. Espero que tenham gostado e até a próxima. Fiquem em casa. Tchau, tchau.